Olá, tudo bem? Rodrigo aqui. Eu fiz um pedido de informação lá no ESIC, no estado do Rio de Janeiro, sobre o concurso Polícia Militar do Rio de Janeiro, área de saúde. Eu coloquei isso até aqui no canal. Eles me responderam. Eles foram até muito eficientes, foram muito rápidos aí para me responder. Eles falaram assim, empresário, a Secretaria de Estado de Polícia Militar agradece o contato e que até a presente data não há previsão de abertura de concursos da área de saúde. Outra sim, orientamos a acompanhar a nossa página institucional para obter informações de novos certames. Atenciosamente, ouvidoria da Secretaria do Estado de Polícia Militar. Então, isso aí foi o informativo que eles passaram, tá bom? Mas não desanime, porque a área de saúde tem concurso o tempo todo. Eu falo aqui no canal, tá bom? E lembrando, tem que saber também interpretar a informação, ó, até a presente data. Não há previsão de abertura, mas pode ser que a qualquer momento pode abrir um edital aí de PM Saúde, beleza? Então, ó, é isso aí. Eu fiz outros registros aí de sistema de informação. Vou ficar de olho aí, vamos ficar ligados, né? Que eu vou sempre estar publicando aqui no canal, valeu? Até o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Fui!